Elas são feitas para trazer progresso, um bem, mas também fazem mal. E não é só quando ocorre um erro, um acidente e a barragem vem abaixo. Esses empreendimentos, eles impactam a vida, não é só de quem chegou a lama lá, não. Eles impactam a vida de todo mundo, muda a relação, muda a dinâmica e, principalmente, de uma maneira muito grave nessas comunidades tradicionais, sejam quilombolas, sejam indígenas. O movimento dos atingidos por barragens não começou agora. Ele já tem mais de 30 anos. Em abril de 1989, foi realizado o primeiro Encontro Nacional de Trabalhadores Atingidos por Barragens. Em março de 1991, ocorreu o primeiro Congresso Nacional dos Atingidos por Barragens, que fixou o dia 14 de março como dia nacional de luta contra barragens. Em março de 1997, por iniciativa e convocação do MAB, realizou-se em Curitiba o primeiro Encontro Internacional dos Povos Atingidos por Barragens. O Brasil tem um passivo muito grande com as populações atingidas. Se a gente pegar todas as hidrelétricas construídas, todos os processos de mineração, todos eles têm iminente violação. Todos eles não repararam de nenhuma forma ou muito pouco as violações e os problemas que causaram a população atingida. Proteger direitos fundamentais, reparar violações, compensar perdas monumentais, não é só uma questão de dinheiro. Não se perde a vida apenas quando é decretado o óbito. Muitas vidas são perdidas pelo desalento, pelo abandono do Estado, na insegurança e no medo de nunca mais ter de volta o que foi construído a duras penas. Penso no reconhecimento do artigo 3º de que a indenização pecuniária não é, nem pode ser a única e exclusiva forma de reparação, pois há perdas e danos que não são indenizáveis em dinheiro. Um projeto já aprovado pela Câmara está em exame no Senado. O movimento dos atingidos por barragens defende um conceito amplo sobre vítimas, não se restringindo a quem tem propriedade na área afetada. A participação popular em todo o processo relacionado à construção de barragens e impactos. E a responsabilidade do Estado diante do passivo histórico. O movimento pede urgência. Então estabelecer uma política nacional e que essa política deixe as claras, os direitos das populações atingidas, quais são os deveres que essa população tem, os direitos do Estado brasileiro, os deveres do Estado, os direitos dos empreendedores, os deveres dos empreendedores é extremamente importante, porque outros países do mundo conseguem trabalhar isso com clareza e a gente vê que ainda é um problema no Brasil a gente não ter isso.